É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é liente Fica loucão nesse jogo é pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vem, vem, vegetarian Vai, mexe o bumbum Vem, vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, tam, tam, tam neu, tam, tam, tam Autenticamente falado co, copio e eco Before you love É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocou nesse jogo é pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Bumbumbum Bumbumbum Vai, vem com o bumbum, tam, 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 tam Autenticamente falaram Vai, vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, vem com o bumbum Vai, can, tam, tam Tchau, tchau!